Olá moça, desculpa atrevimento mas eu gostei da tua boca Não, não, quando tu me tocas sinto coisas loucas Não é justo não, quero teu coração Podes falar pra tua mãe que esse moço vai te amar Podes falar pra teu pai que esse moço quer caçar Você é minha dona, dona, dona Podes falar ninguém vai me parare Você é minha dona, dona, dona Podes falar ninguém vai me parare Diz-me como eu posso chegar ao teu pai Quero já conhecer a tua mãe Chama todos, eu vou lá volar Não estou a brincar Podes vir com tudo, tu és tudo pra mim Teu beijo me faz bem tua coisa mais linda Podes falar pra tua mãe que esse moço vai te amar Podes falar pra teu pai que esse moço quer caçar Você é minha dona, dona, dona Podes falar ninguém vai me parare Você é minha dona, dona, dona Podes falar ninguém vai me parare Você é minha dona, dona, dona Podes falar ninguém vai me parare Você é minha dona, dona, dona Podes falar ninguém vai me parare Você é minha dona, dona, dona Podes falar ninguém vai me parare Você é minha dona, dona, dona Podes falar ninguém vai me parare Você é minha dona, 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 dona Podes falar ninguém vai me parare Podes falar ninguém vai me parare